Música Oi gente, eu sou a Marva E eu sou a Jero Meu nome é do Blog das Mãez E no vídeo de hoje vamos testar algumas maquiagens Da 25 de Março Por isso que estamos com essa cara De que parece que acabamos de acordar, né Jero E com o olho mais sumido do que já é sumido E vermelho Gente, quando eu falo, eu vou muito empolgada Ela fica todinha vermelha, vocês estão vendo ela vermelha? Ficou vermelha mesmo, gente Ai, eu tô me cansando de vermelha aqui Por isso tem vezes que eu passo o baço aqui e não passo no pescoço E fica o pescoço vermelho e a cara tipo amarela Olha, mas assim, vocês já estão super acostumadas De ver a gente assim, né amor? É, gente, já estou acostumada, né Então, já vamos começar, Jero Porque nem vamos dar uma melhorada nessa cara, né Jero Então, o que você quer começar passando aqui? Olha, primeiro eu quero começar então testando É água termal Pode ser Pode Olha, nós temos uns água termais aqui Que é uma de frangância de coco E a outra é sem frangância Então, você quer? Eu gosto de coco De coco? Essa aqui Então, vamos começar passando ele Tem que chacoalhar? Ah, eu acho que sim, eu não Deixa eu ver Não tô falando nada Então, vamos chacoalhar Amor, algumas coisas aqui nós compramos lá na 25 de março Quem viu o vídeo de comprinha, há algum tempo atrás viu E algumas coisas nós recebemos também Nossa Olha que cheio de coco Você não cheira nada não, né Ah não Gente, o meu é super cheio doce Nossa, que cheiro de coco É super docinho Parece tipo assim Coco com açúcar É Nossa, gente Sai bastante produto assim De uma vez Da hora, viu Que você pede Mas já secou Sério? Ah, eu acho que eu não tirei pouco Eu acho que eu não tirei muito, será? Aí Será que a gente vai testar agora? Então, gente Eu tô louca pra testar isso daqui Adapting Color Ah, eu sei que não fala assim Mas o meu inglês é Que é um adaptador de cores, gente Que corrige e adapta a base para o seu tom de pele Eu tava muito interessada com esse produto Porque assim A gente comprou essa base aqui da Pauza para o Feminino Só que assim, né O problema é que só tinha ou a cor muito clara Ou muito escura Então nós vamos ter que usar ela pra nós duas E adaptar pra nossas cores Tipo, no meu caso ela tá bem clara Então eu vou ter que tentar escurecer ela Vamos ver se vai dar certo, gente? Vamos, vamos testar Então, Mauro Olha, aqui tem um aqui Que que é esse daqui, ó Escurecedor Ah, escurecedor Esse daqui é o clareador, gente Não, tem que escurecer Então vai Vou deixar esse clareador aqui pro canso Vou colocar uma gotinha pra vocês A gente vai misturando aqui no nosso plastiquinho Eu vou passar só pra vocês verem a cor, amor Mas eu acho que tá muito claro Ah, é? Também vou passar, ó É um pouquinho a coisa, eu acho, viu Não tá tão claro não, hein E pra mim? Pra diário, você tá branquíssimo, né? Ah, então eu vou deixar passar daqui assim, ó Depois eu vou passar por cima É pra vocês verem a cor Nossa Tá Vou fazer a misturinha Ah, diário, também tem que fazer essa aqui Hã? Na base, ó Ah! É gotas de encantamento Que ele tá escrito assim Modo de usar Aplicar no rosto, sobre a pele, limpa e seca Massageando até a completa absorção Então eu acho que isso também você tem que fazer Antes da maquiagem, né? Olha, se eu não pular as ordens Não sou eu, né, diário? É verdade Então, olha, vamos ver se esse outro lado vai ficar mais da hora Se a coisa da base vai ficar mais da hora Mara, e esse lado que eu já passei sem ele? É meio moderno, você poluou as tapas Você não vê lá no Instagram as meninas passam assim, ó? Passa aí pra mim Aí depois elas ficam Agora vai ter que ser Depois passa a base Ai, que cheiroso Ai, que gostoso Nossa, cheiroso mesmo É, você passa massageando assim, olha Massageando assim, gosto Olha, ele logo seca, o meu já secou É, eu também tô sentindo que eu tô massageando e já tá secando Olha, eu já vou tentando, então, misturar aqui no meu Vou colocar o cabelinho pra trás Eu também Cotonetinho Aqui, a gente vai misturando com cotonetinho Então eu vou colocar aqui, ó, escurecedor A gente tem que mexer Ai, muito cheiroso Lá vou eu Nossa, é super duro E agora eu não sei o tanto que teria que pôr, gente Gente, aí a gente vai colocar uma base bem escura Ela é bem durinho, sabe? Sabe o que eu achei engraçado? Eu achei que nesse potinho aqui ia vir assim, por exemplo, pra escurecer Pra clarear e pra rosar e pra amarelar, sabe? Não sei porque eu pensei isso, porque, tipo, tem base também que a gente compra que é no tom amarelo Que a gente quer um pouco mais rosado pra nosso tom de pele É, verdade E tem aqueles que a gente compra que é muito rosa que a gente quer amarelar um pouco Então eu acho que faltou essas duas cores também, né? Fica uma sugestão aí, Marcas Gente, eu vou ver se já deu uma escurecidinha Nossa, o seu tá meio mais escurinho que o meu, se olhar Não, acho que minha pele é muito ao ponto Vou ver o meu tom aqui, gente Gente, parece que tem que pôr muito Eu imaginei que, tipo, um pouquinho já ia escurecer bastante Ai, Mauro, meu ficou muito escuro, socorro Vou botar mais base Olha, gente, eu misturei um pouco, ficou um tom assim Eu acho que ela tá muito amarela a base, sabe? Como a Diana falou, acho que tem que dar uma pequena rosada Mas eu vou espalhar assim nessa metade do rosto E eu vou usar esse pincel Kabuki aqui, gente Super linda, rubi-roso Não, eu escureci muito Olha, gente, eu achei difícil Eu coloquei uma gotinha Não mudou Coloquei duas gotinhas Não mudou Coloquei três gotinhas, escureceu muito Olha, eu não sei se tá no tom Mas eu já vou tentar passar assim Que eu tô achando que a base tá dando uma secada aqui Achei que tava escuro Mas parece que tá igual o outro lado Ai, gente, eu achei muito difícil usar esse produto Parece que quando a gente pega uma base nossa que tá clara E uma que tá escura e mistura Dá mais certo rápido, né? E aí, gente, vocês acham que deu certo? Tipo, esse é o lado claro Esse é o lado que eu escureci E, gente, a minha cor ficou assim Ela tá parecendo o meu pescoço, né? Só que eu acho que ela tá levemente mais amarelada Que o meu rosto Que o meu rosto acho que é um pouquinho mais pro rosa E eu descei esse pincel aqui da Ruby, sabe? Essa rosinha A gente tem Esse aqui que a Diana tá usando aqui da Ruby E também tem esse daqui da Ruby, sabe, gente? E assim, eu achei que Porque os dois é meu modelo, né? O cabu, que chanfrado Eu gosto mais desse do cabu preto Porque ela é mais molinha, sabe? Esse daqui rosinha Eu achei que as cerdas são um pouco duras Então a hora que você tá passando assim Parece que ela dá uma espetada no rosto Então eu gosto mais ainda desse pretinho É, esse daqui é mil vezes melhor Engraçado que esse rosa é novo Então eu achei que ele ia ser melhor do que o preto É, mas eu gosto mais desse É, mas ele tá mais gostoso mesmo, gente E agora eu vou passar a base desse lado Porque tá muito estranho E vamos ver se vai cobrir bem Olha, tô cheio de espinhas Eu vou continuar assim pra gente ver, sabe? Se tipo, mais pro final do vídeo Se essa base vai escurecer Se esse daqui também vai escurecer muito Sei lá, assim, vamos ver E vamos testar aqui o cobertor Pra ver se vai cobrir todas essas espinhas aqui, né, gente? Vamos passar aqui Gente, já passei no rosto todo Olha, ele tá super branca, né, olha Então vamos falar agora sobre esse produtinho O que nós achamos E também sobre a base, né, Gera? E aí, o que você achou? Eu achei assim que esse produtinho realmente funciona Porque ele escureceu mesmo a minha base Então eu achei que só faltou esse negócio De tom amarelo e tom pro rosado, assim, sabe? Pra você mudar um pouco o fundinho da cor da base E eu achei que talvez um pouquinho difícil de usar Mas a gente tem que ir pegando na prática Porque dá medo de colocar muito ou pouco Até você acertar o tom É, que nem eu nem sei se eu acertei, gente Eu tô exercitando o short Então essa aqui funciona mesmo, né, Gera? Funciona E agora a base, o que você achou? Eu achei que ela tem a cobertura bem alta Ela realmente tampou todas as minhas manchinhas É, olha a minha espinha aqui Sumiu tudo, não sumiu as minhas espinhas A cobertura, tipo, é pesadão Olha, e ele fica sequinho Não fica pegajoso Pra mim, acho que ainda Eu falto eu passar um pó aqui Porque minha pele é mais oleosa Que a sua, né? Porque eu achei que essa base Ela é um pouco, tipo assim Que nem se você olhar Dá pra ver que eu tô de base Tem base que fica, por exemplo Talvez porque ela é pesada Mas tem base que não fica parecendo Tanto que você tá com base E eu achei que essa daqui Ela destaca muito os meus Poros dilatados aí Os poros abertos É, porque eu tenho poros assim, sabe? Tipo cicatrizes de acne Tem base que parece que ela tem um parmer E disfarça mais Essa aqui eu achei que não disfarçou E aí, na hora que a gente tava passando Nós lembramos o quê? Primer Primer, nós esquecemos Que legal Deixa eu pegar um pedacinho É aquele sprimer, gente Que você coloca, tipo, no elíquida, sabe? Vou espalhar pra ver Ah, é aquele tipo de parmer Que na hora que você passa Parece que fica veludadinho Bundinha de nenê Isso, fica aquela coisa da textura lisinha Sabe? É desse tipo Porque tem parmer que fica pegajosa Aqui não é, gente Colizinho Olha, acho que ele ia ficar bom Mas como pô, meus, a parte Vamos deixar o ar E já vou tirar essa base aqui Antes que a gente faça a caca Nossa, mas olha aqui eu Como eu escureci bem a minha É mesmo, né? Comparando com a sua Não, não Sabe que eu escureci demais? Eu errei, gente Não, eu acho assim Que agora que a base secou Parece que escureceu Escureceu um pouco mais Eu também achei É, escureceu, eu acho Parece até quase usável já desse lado É Se eu fizer o contorno Eu acho que dá pra usar esse lado aqui Sem fazer mistura E agora a gente vai testar Essa paletinha E já vamos usar a sobrancelha Com a cor que tem aí, né? Aqui, gente A paletinha Ela é muito bonita Ela ainda vem com um pincelzinho aqui, olha Então vamos fazer a sobrancelha agora Uma hora depois Sobrancelhas feitas E agora vamos fazer Uma sombrinha aqui nos olhos Né, Jéssia? Ah, eu não sei qual que eu quero usar, Mara Ó, tem pincel aqui também Se você quiser usar, ó Tem pincel de espumar aqui Eu vou passar a minha sombra Com esse daqui Amor, esse aqui também Achei um pouquinho duro, né? Esse também, ó É, então eu acho que vocês vão lavar e esfumar bem Vou pegar aqui um tonzinho de marrom Que tem aqui A gente tem um pincelzinho Que é bem gordinho Que é dessa outra coleção aqui do preto Que eu super gosto Que eu acho super fofinho Mas esse daí eu também acho Do rosinha, né? Eu tô passando um clarinho Em toda a minha palma Que eu gosto de fazer assim Antes de fazer uma esfumadinha Eu achei assim Que esse pincel tá um pouco difícil de esfumar Porque ela parece que Esse pincel Ela é um plástico, sabe? As sardinhas Então quando eu faço assim Em vez dela fazer assim Ela tá fazendo tipo assim Sabe, ó Assim Então tá um pouco difícil de esfumar com esse pincel Olha, eu testei já colocar a sombra também Com esse pincel Vai, esfuma com o pincel Agora eu vou tentar Vou tentar primeiro Depositar também junto De uma vez com ela também Pra ver qual que eu prefiro Ah, ó Esse de esfumar Não sei se vocês vão conseguir ver Mas ele tipo Grudou muito mais cor no meu olho Do que com esse pincelzinho Esse daqui Ele meio que não deixou Pegar bem a sombra Hum, ele é um pouco difícil de esfumar É Eu vou usar esse aqui meu Que é da Pausa para Feministas Pronto, gente Eu esfumei Deu pra esfumar Só que eu sempre uso pra esfumar Esse pincel aqui da Pausa para Feministas E eu acho ele muito mais fácil Do que com esse É, esse eu achei De boa dificuldade Ah, mas ficou bonito Ficou ousável E eu achei assim Que, gente Essa paleta é muito pigmentada Tipo, é maravilhosa, sabe Eu usei nesse primeiro tonzinho De marrom A Jair usou esse segundo aqui hoje Ah, eu amei a cor, gente As paletas assim Das Ruby Rose Todas, né, Jair A pigmentação da sombra São muito boas Tipo, a gente ama A gente usa muito, né Sim, amei E agora Vamos passar um brilhozinho Alguma coisa? Vamos Eu vou passar com esse primeiro pincel Que eu tava usando Não tá pegando Ai, mas também não tá pegando Eu não sei se eu coloquei O meu pincel Ou se é a sombra Então agora eu vou com o dedo Vamos fazer um teste do dedo É, era o pincel, gente Não tava pegando Será que é porque Faltou esfregar aqui? Porque às vezes o início Das paletas Vem mais durinha, né Mais sentindo É, verdade Mas ela tá pegando agora Não, com o dedo Pega muito mais Gente, ficou muito lindo Com esse brilho, Mara, olha Nossa, que lindo É muito lindo Gente, eu passei esse daqui Esse brilho aqui Esse segundo aqui, ó Eu tô passando o segundo De lá pra cá Aqui, ó Muito bonito, né, Jair? Nossa, eu amei esse brilho Gente, eu passei o brilho Eu achei super lindo, né, Jair? Olha o meu Maravilhoso E agora eu vou esfumar aqui O cantinho um pouco, né Porque ficou bem marcadinho E esfumei, gente Eu achei que ficou lindo o resultado Eu gostei Ai, a cor dele é bem bonita Gente, eu gostei das cores da sombra Eu também gostei Eu só achei que as que não tem brilho Elas tem mais pigmento Do que as com brilho, sabe? E eu achei que essas com brilho, pra pegar bem, você tem que ir com o dedo e passa Eu achei que daí funcionou bem mais É, ou talvez se você fizer uma camadinha de primer corretivo antes do brilho, talvez funcione melhor Ou talvez outro pincel também Mas sério, com esse pincel, gente, não consegui grudar a sombra do meu olho Tá, então o que que vai fazer agora? Agora, eu quero testar esse produtinho aqui, gente Que ele é Makeup Restore E é aquele produtinho, sabe? Tipo o SOS da Buna Tavares Que você coloca, tipo, o delineador seco Aí ela amolece Ou pra você, tipo assim, pegar sombra preta Você pinga umas gotinhas e transforma em delineador líquido, sabe? Então é no gel, no caso Porque eu acho que fica tão líquida, né? Eu queria testar isso aqui Vamos testar? Porque eu quero dar um delineador gatinho Vai, mas a gente vai testar ali como? Vamos colocar aqui a sombra preta Vamos raspar, colocar aqui Colocar umas gotinhas pra ver se vira delineador Pronto, gente Já raspei aqui a sombra E vou agitar aqui E vou pingar umas gotinhas Vou pingar Nossa, uma gotinha sai bastante Quer o pincel de ano? Mais um pouquinho, Mara Nossa, ele tem um cheiro muito bom Tem cheiro de um docinho Tipo um suco, sabe? Mara, eu não sei se tá bom Ele ficou numa consistência assim Como se fosse um delineador gel Que da hora Vamos testar pra ver você Agora o primeiro É a expert dos delineados Vamos lá Olha Olha, pegou Que da hora Olha, eu fiz o primeiro risquinho aqui Olha como ficou Nossa, ficou bem pretinho Nossa, eu gostei Agora eu vou fazer o meu puxadinho Olha, gente Eu fiz o meu gatinho Olha como ficou Não parece que é delineador de verdade Eu amei, Mara Tá muito maravilhoso Aham E agora eu vou fazer aqui desse outro lado Pronto, gente Fiquei meus gatinhos Ficou lindo Amei esse negocinho Vai, Jânia Agora é minha vez Gente, eu acho que o produto já começou a secar Aí meio que esfarelou Caiu que eu me sujei Acho que eu vou ter que colocar mais uma gotinha aqui pra usar de novo o produto Pronto, ninguém mais viu, ó Ninguém viu, né, Mara, que eu me sujei Ninguém viu Tcharam Olha, gente, nossos gatinhos Olha, ficou bem pretinho Só não tá muito bonito Porque como eu só costumava fazer com aquele líquido Parece que ficou meio... Mas o que eu achei legal dele Porque, por exemplo, assim Se você não tiver delineador na sua casa Se você tiver esse produto Você pode pegar a sombra e fazer o delineado E a gente tava pensando Você pode, acho que fazer com colorido também É, só pra colorida Mas se você não quiser comprar, tipo, um delineador rosa Você pega a sombra rosa Coloca ele pra ver Olha, eu vou testar É, segue a gente lá no Insta Que quando a gente testar vocês vão ver lá no Instagram, né, Mara? Então, tipo, eu amei esse produto Dota 11 pra ele Agora eu quero testar esse produto, gente Numa máscara Ah, é que ela tá secando Que ele já tá secando, ó Tipo, dá pra ver que ele tá bem sequinho, assim, sabe? Ele dá umas falhadas aqui na mão, ó Então vamos ver como ele vai ficar Ui, será que tá, ó? Aí como será que mexe? Eu não sei se fazer assim mexe Deve que eu tenho cá Ah! Eu senti Eu não sou eu Quando eu uso máscara de cílios O meu amor, eu sempre faço isso Ela meleca toda a máscara de cílios E também a cola de cílios Ela meleca tudo Olha, vamos ver A gente colocou umas 3 gotas aqui dentro Ou 4, né? Mais ou menos É, vamos ver Ah, ainda não tá molhado, não parece? Parece que ainda tá bem sequinho Mas olha, sejou bem mais a minha mão Então, tipo, realmente amoleceu mais Mas mais ou mais gotas É, eu acho que ainda tá bem sequinho Uhul! Tem que ver também se adianta pôr muito Ele fica bem líquido Pra ver, tipo, vai que ele deixa de dar o efeito de... Sabe? Ah, é verdade Aonde eu passo agora? Vou passar aqui Ah, melhorou, vai Ficou mais molhadinho Mas vamos ver agora nos cílios Isso Aí quando você vai passando nos cílios Vou dar uma esfumadinha aqui com sombra embaixo do olho Que eu esqueci de fazer essa parte Pronto, Mara, já passei Agora é sua vez Já passamos as máscaras Talvez vocês não vão estar vendo daí, gente Porque a gente não tem cílios Assim, Mara, faz assim pros almoços Dá pra ver Sério, a gente tem quase nada A gente tem pessoas minúsculas Eu tenho mais embaixo do que em cima, eu acho E agora, o próximo passo Não, mas a notinha, Mara Você gostou desse produto? Sim, nota 11 pra ele Gente, eu gostei dele também Que ele funcionou pro delineado, como a Mara disse E eu achei que a máscara também deu certo Deu certo Eu amei Acho que tá sendo uma folhida dele agora Eu também amei ele Agora, próximo Vamos testar essa palhetinha aqui, ó Que ela já veio contorno, iluminador e blush Mas vamos passar ele aqui, né? É pra tirar essa palidez da gente, né, amor? E aqui tem o pincelzinho de blush Vou tirar essa baguncinha daqui E esse daqui é o de contorno Vou passar o blush aqui, gente Esse rosinho Olha, gente, sério Olha, gente Se vocês forem comprar o pincel Eu super indico o do Cabo Preto Sério, ele é muito gostosinho É verdade, gente O Cabo Preto é muito bom, da Ruby Esse, né, Mara? O contorno? É Vamos ver se vai pegar bastante Gente, que pigmentado Bom, ele eu acho que é mais pra bronzer Que ele tá bem laranjadinho, assim, sabe? Tem outro aqui também Que é um bronzer que eu peguei Que eu tô achando que eu quero usar ele como sombra Porque, olha Pra contorno no nariz Eu acho que já não ficaria legal ele Porque eu tô achando ele bem laranjado Bem laranjado Bem laranjado, amor Esse daqui é um bronzer com brilho Ele fica bonito passar ele por cima depois, Gero Olha, mas eu posso dizer que esse blush Tá super pigmentado É uma patata e patata Deixa eu esfumar, gente Eu notei uma coisa aqui Que quando eu tô passando assim Se eu esfregar Ela tá tirando a base de baixo Sabe, gente? Dá pra ver que o pincel tá sujando Eu só não sei dizer se isso é o problema Da base ou o pincel Que ele é durinho Pegou o bando no pincel E o meu contorno ficou super marcado Olha, desse lado que eu tô com a base pura da pausa Deu pra ver bem mais a marcação Já desse lado aqui ficou mais suave, né? Que engraçado Será que é porque a gente Aqui eu tô mais escura Pimbou o negócio e influenciou ou não? Ah, porque você tá mais clara É, porque eu tô mais escura Entre aqui ficou bem suave Vou tentar o meu nariz também com ele Eu achei que o blush é mais pigmentado que o contorno É Pro meu nariz eu acho que eu gostaria de um tom mais acinzentado Mais fria, né? Ele tem que tá mais pra bronzer É, parece que meu narizinho tomou sol Gente, agora então eu vou testar o blush Tomem cuidado É, ele é bem pigmentado, né? Gente, e eu não tenho muito costume de usar blush muito rosa Eu uso mais pro tom, assim Coralzinho É, pra pêssego Esses tom mais queimadinhos Eu avisei que pigmentado, né? Gente, eu não sei usar assim, muito pigmentado E eu vou passar aqui o iluminador, gente Que é o do Meni Vou pegar esse pincel aqui da Playboy Que eu amo ele Tá iluminador? Vamos ver Esfuma, 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 esfuma Gente, sério Esse rosa é muito pigmentado Olha que iluminador lindo Ó, quer ver? Deixa eu passar aqui no... Ó, vamos fazer os what, amor Nossa, tá toda suja Aqui, ó Vamos ver Se eu fosse passar ele Nossa Gente, ela é muito pigmentada É muito rosa Mais pigmentada que eu já vi na minha vida Olha aqui, ó Meu Deus, meu Deus, mano Ficou toda de rosa aqui, gente Olha Olha, o iluminador, eu amei Iluminador Amei E agora eu vou pegar um pouquinho desse daqui, gente Que tem brilho E vou passar o elemento aqui Ui, laranjinha ele Oh, não Ele é muito laranjado mesmo Gente É isso aqui pra fazer Sabe, contorno não ficou muito bom Porque é meio laranjinha Hum, eu queria testar esse iluminador também Sabe, gente Que é assim de pincelzinho, ó Eu quero testar ele pra passar aqui no cantinho da lágrima É, eu acho que eu fiquei com contorno super laranja Eu acho que eu também Ai, que fofinho isso aqui Ele é um brilhinho rosinha Ai, eu amei, faço Ficou lindo Ficou lindo Ai, esse de líquido Que lindo Pronto, gente E sobre essa paletinha aqui É, eu achei que o contorno é muito laranja Eu prefiro pro tom mais frio E eu achei que esse blush Ele é muito rosa Sabe, muito rosa mesmo E o iluminador eu ainda prefiro outros dessa marca Que tipo, tem em outras paletas Sabe É, da Ruby Rose Eles tem uma paleta só de iluminador Que são maravilhosas É, e os iluminadores dessas outras paletas São ainda melhores do que essa eu achei, sabe É, é verdade Acho que vale a pena você comprar outra paleta É, ao invés dele, sério Mas esse daqui eu amei Ele tem um brilho meio holográfico Esse iluminador desse daqui eu amei também Também amei Eu não vou passar batom Eu tô longa pra passar batom faz tempo, sabia? Me dá o dinheiro que tem batom Ah, eu gostei Eu acho que ele é bom pra você usar Tipo, como um iluminadorzinho Assim, por cima Assim, sabe Não só com a cor Ou até usar como sombra Eu achei que pro meu som aqui Não sei Ele me deixou muito laranja Depois que eu passei ele Eu fiquei mais laranja do que eu já tava Só com esse, eu achei Mas ele deu um arzinho de tipo Parece que você acabou de enxergar Bromota da praia Tipo, um ar de sombra É, esse daí dá pra usar como sombra também E aí, batom Qual cor você quer? Tem esse aqui que é da Playboy E esse outro aqui é da Mahave E esse aqui é o gloss da Mahave Esse daqui Liz Bella Liz Bella Qual você quer, Gero? Eu quero testar Deixa eu ver qual Nossa, será que esse daqui vai ficar legal Com a minha maquiagem Ele tem um tom bem laranja Parece Eu quero esse Esse daqui é o da Mahave Gente, esse daqui é a... Eu ia falar é a cor 850 Mas não, 850 foi o valor Eu vou testar aqui da Liz Bella Então A minha é na cor 6 E você achou o seu, Gero? Aqui, Damasco Ai, Damasco Damasco Que fome de testar Nossa, que laranja Meu Esse sangrito ficou lá na vida Ai, que linda Hum, o cheiro muito bom, gente Cheiro de coisinha doce, sabe? Esse aí tem cheio doce Achei que hoje minha make tá com uma cor bem assim, laranja, gente Quer passar o gulando? Olha, meu olho ficou laranja Aqui ficou laranja Aqui ficou laranja Tipo assim, make laranja Isso tá de colorido, roupa da mamãe Gente, olha Eu achei que a cor ficou bem bonita Só ficou mais clara do que tá, tipo, no vidrinho Não, acho que tá quase a cor Nossa, eu gostei Isso aqui notou maravilhoso Eu amei Gente Ele tá me lembrando, sabe? Um pouco aquele... A cor caramelo da Dario Só que, tipo, mais clara Só que, assim, mais clara e mais alaranjado Mas é, tipo, super cara do verão, gente Não, gente, mas sabe o que eu amei? Ele seca, tipo, rápido Já tá sequinho Ele pegou bem a cor Não manchou E, tipo, é a primeira vez que eu testei o batom dessa marca E, sério, eu amei Ele, como... Eu não sei explicar Sabe quando é gostoso na boca? Textura gostosa É, ele é fininho Não é manchado Não é pegajoso Entendi Nossa, a minha consistência dele tá sequindo, né, minha boca? Esse meu aqui da Lisbela Eu achei que ela é mais seca um pouco, sabe? Tipo, eu sinto que minha boca tá bem seca E se eu olhar no espelho Ela tá com as linhas riscadinho da boca, sabe? Então acho que é bom passar o hidratante antes desse batom Eu amei esse batom Olha, gente, lembra também que tudo que a gente fala nesse vídeo Tipo, é as primeiras impressões E pode ser que, tipo, esse batom eu amei muito agora E, de repente, daqui duas horas o efeito dele não é tão legal, assim, né? É, pode ter aquele desbote É Então tudo que a gente tá falando é o que a gente acha no momento Isso, gente É as primeiras impressões Mas eu achei, assim, que minha maquiagem ficou bem legal E você, Dias, você gostou? Nossa, eu tô apaixonada por eles tão laranhas E vocês, amor? Gostaram das suas maquiagens? Fala nos comentários o que vocês mais gostaram O que vocês já tem e vocês usam no dia a dia O que vocês gostam? Não, pera Deixa eu testar esse Gloss Extra Brilho Vai, passa aí em cima Eu posso passar o da Playboy em cima do meu? Vai, vamos testar, vai Eu vou tentar passar só na metade da boca Esse que eu vou passar o Gloss Extra Brilho Ele também é da marca Mahave Hum, a cor tá quase igual ao anterior, né? Hum, esse aqui da Playboy é menos cheirosinho, parece Gente, sabe o que é engraçado? Eu tô passando ele na minha boca Eu tô achando ele gelado O da Playboy parece que é menos seco Porque ela tirou aqueles craqueladinhos que dava anterior, sabe? E ficou, tipo assim, mais confortável Posso falar alguma coisa? Eu acho que eu tenho um novo amorzinho chamado Mahave Olha que lindo Nossa, que lindo Que batom maravilhoso, Dias Gente, quando eu vi escrito Gloss Achei que ia ser aquele negócio que ia ficar melequendo Mas não Que lindo Ele não toca a porta? Ele ficou sequinho Não, eu vou deixar assim pros amores ver de perto E essa alta cor que é linda também Nossa, eu amo a mesma Passando esse brilho Ela roubou o mesmo Não, a gente precisa botar lá na 25 Comprar maquiagem da Mahave Que é muito barato Foi R$8,50, né? R$8,10 esse Gloss O outro era R$8,50 Esse era R$8,10 Gente, é muito barato Nossa, sério Mara, olha aqui que brilho lindo Eu tô vendo Gente Então vamos mostrar pros amores de pertinho agora Hum Hum Viu gente como ficou nossa maquiagem? Tipo, vocês viram na sobra? Que coisa mais linda Gente E esse batom coisa linda? Ai, tô apaixonada Olha, só desse lado que a gente ficou bem marcado por causa da base mais clara E desse lado ficou menos marcado Mas olha Hum E vamos falar assim, o que a gente mais gostou, Jess? O que eu mais gostei, gente? Gente, esses novos batom Mahave já tô louca pra testar mais coisas da Mahave Sério Tipo, nossa, eu amei Amei também essa paletinha da Ruby, gente Porque essa paletinha aqui eu achei muito boas cores Eu amei Eu amei Sério, esse pigmentinho aqui, como que fala? Esse brilhoso, tá muito lindo Tá muito lindo mesmo E o que eu mais gostei, gente, com certeza Tipo, em primeiro lugar eu vou colocar essa paleta Porque é muito bonita também As cores delas são maravilhosas E esse produtinho, gente, pra você recuperar a maquiagem Transformar a sombra em delineador Apaixonei Gente, eu também gostei Só que eu sou aquelas pessoas que Eu acho coisas difíceis Que nem esse aqui funcionou Esse da base funcionou Mas eu acho difícil Não facilita a nossa vida É, eu acho que eu gosto de coisa mais fácil E esses iluminadores líquidos Porque assim, eu tô ficando apaixonada em iluminador líquido, sabe? Eu tô aprendendo a usar Então, tipo, eu tô ficando apaixonada por isso Ai, gente, o rosinha Que número que é o rosinha que você passou aqui no meio? Aqui, ó O 2 Número 2? Número 2, gente É o 2, gente O 2, ele tem um brilho rosa muito lindo, maravilhoso Lindo, gente, amei Então, agora vamos para a hora do beijinho Beijinho da semana Beijinho da semana Um super beijo para Karina Edna e Calone Um super beijo, gente E um super beijo para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau